No Inside Ok Ok de hoje temos as malavilosas perguntas do Ok Ok que vocês podem mandar no meu Twitter, arroba Febe Soares, no Facebook do Ok Ok, nos comentários dos vídeos. Eu sempre acho lá as melhores perguntas, ou no caso, perguntas que não são tão boas, mas que eu quero responder e respondo pra vocês. Ai, minha voz tá meio ruim hoje, tá? Tô com a garganta ruim, então vai ficar meio estranho. Mas também não tão estranho assim. Primeira pergunta é da arroba, a.k.a. Pink Me. Fer, você acha que o Fifth Harmony vai dar mesmo disband? Ou isso é história pra boi dormir? Primeiro, amei essa expressão disband. Não conhecia, já adorei. Tipo, nossa, vou dar um disband ali. Parece outra coisa no caso, parece, né? Que vai usar droga, não sei. Pois é, hein, pessoal? Desarmonias do pop! Fifth Harmony pode estar em caminho muito acelerado para o telhado. Tudo começou quando a grande fifi da indústria, que é a Billboard, noticiou assim, como quem não quer nada, como quem não quer tocar fogo em Roma, que a Lauren ia sair da Epic Records e fechar com a Columbia para o seu trabalho solo. Para um trabalho solo. E essas fontes da Billboard ouviram assim, meio... Numa balada, numa after party do Grammy da Sony, que esse rolê ia acontecer. Então, assim, ninguém confirmou 100%, mas é o que temos por enquanto. Nessas, a Ellie e a Dinah Jane foram lá em suas beers, de suas redes sociais, parece que é a coisa mais importante do mundo, né? Hoje em dia, dizem. E tiraram todas as informações referentes ao Fifth Harmony de lá, de tudo. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, talvez o Fifth Harmony não acabe imediatamente. Mas vai acabar, sim. Por que vai acabar? Tudo acaba. Não, sério. Todas as girlbands e boybands acabam. Sempre tem uma vida assim, ó, desse tamanho. Então já vai preparando o psicológico aí, que eu sei que todo mundo fica muito mal com essa história, mas não precisa ficar mal. Lembre-se que o Take That acabou, ficou todo mundo mal, e aí veio a carreira solo do Robbie Williams, poeta de nossa geração, como bem disse de Jeff. Próxima pergunta é da arroba Selina WN, Selinon, meio Don, não sei. Filho, o que você tá achando dessa bad girl sumida? Bom, sabe que eu não tô achando a bad girl tão sumida assim? Teve a apresentação dela maravilhosa no Grammy, com dançarinos que eu achei até uma coisa meio Vitas, porque cada um tava caracterizado de uma forma, mas enfim. Teve ela aí com várias repetições de palavras, loyalty, 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 wild, wild, wild thoughts, work, 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 que era mais antigo, mais beleza. E a Rihanna, dizem, não há nada confirmado, mas ela foi vista saindo de um estúdio em Nova York, está trabalhando em material nuero. E nesse estúdio, ela estaria trabalhando com o produtor Cisla. Então, assim, pode muito bem ser material pro R9, porque ano passado, ela registrou o nome de duas músicas, vocês lembram? Tipo, lá pra maio do ano passado. Uma era Only One Who Knows, e a outra era Fatty. Adorei, porque eu acho que a Rihanna vai fazer um comentário de todos os veículos imbecis que ficaram comentando sobre o ganho de peso dela. fato para o qual ela não está nem aí, porque ela é maravilhosa e está maravilhosa. Talvez mais linda do que nunca. Então, talvez, Bad Girl volte aí, sei lá, 2019, pra fazer o seu R9, porque a Rihanna gosta de fazer disco com calma. Olha o tanto que demorou pra sair o Anti, que foi o quê? De fevereiro, janeiro de 2016. Próxima pergunta é do Arroba na Order. Qual é a sua estreia mais aguardada da temporada? Olha, eu não sei bem quando vai ser essa estreia, mas definitivamente é o Keeping Up With The Kardashians Season 15. Décima quinta temporada! Por que temos bebê novo de Kim Kardashian, suposto bebê de Kylie Jenner, que eu ainda acho que ela foi barriga de aluguel da Kim, sim. Ah, mas tá saindo várias coisas sobre... Só acredito vendo realmente. Tem o Scott Disick namorando a Sofia Rich, que é tipo 27 mil anos mais nova do que ele, mais nova do que a Kendall Jenner, que já mandou shade pra ela, acho que vai dar uma briga maravilhosa. O que mais? Temos a Khloe, o bebê da Khloe, claro. E eu quero ver mais também da vida dela em Cleveland. Mas eu espero que essa temporada 15 seja melhor do que a temporada 14, porque eu achei que teve umas coisas muito frias ali. Claro, porque tava todo mundo escondendo o fato de que Kylie Jenner era a surrogate da Kim, talvez. É, mas tinha coisa muito fria, não gostei não. Então, 15! Temporada 15, vem que vem com tudo. A 13 foi foda também, foi muito emocionante. A Kim com tudo o assalto, foi meio tenso, mas o 14, parece que elas gravaram, tipo, faz um ano e meio. Não, não foi legal. Então, essa é a minha estreia mais aguardada da temporada. Keepin' up. Julian Henrique Janut quer saber quais são as minhas expectativas para A Star Is Born com Lady Gaga. Eu tô curiosíssima para esse remake de A Star Is Born, que já é o terceiro remake desse filme, vai ser o quarto filme. O primeiro é de 1937, o segundo é de 54 com a Judy Garland, o terceiro é de 77 com a Barbra Streisand, e esse agora com a Lady Gaga, que estreia dia 5 de outubro. E assim, eu não me preocupo em nada com a performance de Lady Gaga nesse musical. Zero preocupações. Já falei muitas vezes aqui sobre o elemento performance na vida da Gaga. Ela vive a performance. Ela faz performance em red carpet, ela deve fazer performance sozinha na casa dela. Ela canta muito, então eu acho que ela vai mandar muito bem, sem sombra nenhuma de dúvida. O que me preocupa é o Bradley Cooper, que é Basic Bitch, aquele cara, e ele que vai dirigir o filme. Então assim, isso me preocupa um pouco. Eu detesto ele, então, sei lá. Ser long. Witch of Hawkins pergunta, Fer, você gosta do Tarantino? E o que você espera do próximo filme dele com o Leonardo DiCaprio? Witch of Hawkins, eu gosto bastante do Tarantino, e eu já tô completamente louca. Tô obcecada por esse próximo filme dele, que ainda não tem um nome oficial, mas tá sendo chamado de The 1969 Project. E o que eu acho que vai ser mais legal é a visão do Tarantino sobre os assassinatos Tate e LaBianca cometidos pela família Manson em 9 de agosto de 1969. O filme não vai focar na história da família Manson ou dos assassinatos Tate e LaBianca, mas vai ser um pano de fundo pra história principal, que é de um ator de televisão que tá querendo aí o seu big break no cinema. E aí ele chama um coleguinha dele pra ajudar, e vai saber o que esse cara vai aprontar. E aí o elenco também tá bem interessante, os boatos de quem pode ou não estar nessa produção. Leonardo DiCaprio é o nome mais ventilado, não tá confirmado, mas é super ventilado. A Margot Robbie como Sharon Tate, que eu acho que vai ser muito foda, também assim, tá mais ou menos. Mas já foram levantados nomes tipo Jennifer Lawrence, Tom Cruise... Tom Cruise... Quem mais? Brad Pitt, quer dizer, vai ser o Entrevista com o Vampiro 2? Entrevista com o Charles Manson? Põe o Antônio Bandeiras também. Quem será que vai fazer o Charles Manson? Eu fico achando quase que o Tarantino vai fazer. Tô com esse feeling. É que o Tarantino é bem alto, o Charles Manson era baixo, mas não sei. Tô com esse feeling aí, hein? Veremos. O filme estreia no dia... 9 de agosto de 1900... E do que em 1900? No passado? Não! 9 de agosto de 2019, no ano que vem, que vai ser essa marca aí de 50 anos dos assassinatos. E é o nono filme do Tarantino, 9 de agosto de 1969. Então eu acho que já tem toda uma energia do mal aí, cabalística. Tá bem interessante. E é isso! Na semana que vem a gente volta com o especial Bella Thorne, rainha do gênero ruim, bom. Que eu prometi que eu ia fazer, aí eu esqueci e agora eu lembrei. E depois também tem que fazer o Inside de Original Doll, que vai ser maravilhoso. Eu vou me divertir tanto fazendo esse Inside. Mas aí é um pouquinho mais pra frente, tá? Semana que vem, Bella Thorne. Certo? Se inscreve aí no OKOK, ativa o sino. Não funciona, não sei nem porque eu me dou o trabalho de pedir isso, mas o que que custa, né? Então é isso! Até semana que vem! Tchau! Tchau!